Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, Maria disse, A minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Nós encontramos hoje, minha gente, no Evangelho desse dia, um cântico bonito de Nossa Senhora, chamado Magnífica. Maria agradece e louva a Deus, porque ela, sendo uma pessoa humilde e simples, foi reconhecida por Deus e foi elevada. Isso aconteceu também porque Maria soube dizer sim ao chamado de Deus. Nós queremos receber graças, alegrias em nossa vida? Reconheçamos a vontade de Deus, digamos sim ao seu projeto. Amém.